Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo! Hoje é sexta-feira no Japão, dia 3 do 3 de 2023. Isso diz alguma coisa pra vocês? Pra mim não diz nada, só que é 3, 3, 23. Se fosse do ano 2033, ficaria legal né? 3, 3, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Eu não sei o que significa, mas tá tudo certo. Então hoje sendo sexta-feira, eu vou sacrificar um pouquinho dos meus neurônios, pois agora são 11 e 10 da manhã. Eu tô indo pra minha primeira viagem, a porcheira, bonita né? E vou gravar um vídeo pra vocês, eu tô muito triste, muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. Não tenho palavras pra expressar o quanto eu tô triste galera. Eu tava vendo as estatísticas do canal e eu vinha numa média, né? Numa média de 2 a 3 vídeos por semana, certo? De 9 a 11, 12 vídeos por mês. E o mês de fevereiro eu publiquei um vídeo. O mês de fevereiro eu publiquei um vídeo, cara. Meu Deus, final de semana galera. É muito cansaço, muito corrido também, porque durante a semana eu não faço nada. Fica tudo pro final de semana. Aí eu acabo nem fazendo uma live, nem nada, entendeu? Eu tô levando a minha vida pessoal, né? Estou vivendo, certo? Então, acabo não tendo tempo. Aí eu não sei, tem aquele projeto que eu já falei pra vocês, certo? De fazer tipo um... Indo em restaurantes, né? Tem o canal do Gaba, aí do Brasil, que é bastante famoso, bastante grande. Tem o Caçadores de Hambúrguer, né? Que é um casal, também que é um casal bem grande. Eles visitam restaurantes, comida de rua principalmente. E eu tava pensando em fazer, pois... Que eu saiba, não tô copiando ninguém. Se tiver alguém, não é cópia, porque eu não vi. Que eu saiba, não tem ninguém aqui no Japão que faça esse tipo de conteúdo. Então, vai ter um quadro no canal, pelo menos uma vez por mês. Eu ou barraquinha de comida de rua, ou algum tipo de restaurante. E se eu ver que a coisa dá certo, de repente se torna um quadro fixo, duas vezes por mês, né? Ou uma vez por semana, de repente, todo final de semana eu vou e como em algum lugar e gravo pra vocês. O único problema de fazer isso aqui no Japão, principalmente se for em restaurante, é direitos autorais. Eu vou ter que me conformar e não ter o AdSense, né? A renda das visualizações do YouTube. Aí eu vou ter que contar com a gratidão de vocês no Super Chat, ou se tornando membro. Porque eu não vou ter renda nenhuma pra gravar esses vídeos. Só despesa, porque eu não vou fazer, aqui no Japão não é igual no Brasil, tá? Você chega lá e faz um... como é que fala? Eu esqueci o nome, cara, porque eu nem faço esse tipo de coisa. Chegar e falar, sou youtuber, vou gravar aqui e fazer propaganda como de graça. Aqui no Japão já teve seguidor aí falando, é, vai comer de graça. Não, aqui no Japão não funciona dessa forma. O japonês não dá desconto, velho, não dá desconto. Você tá entendendo? Então, eu vou ter só despesa pra fazer esse tipo de conteúdo. Não vou ter renda, né? Inclusive do YouTube. Por quê? Eu acabei não explicando. Todos, praticamente 100% dos restaurantes aqui no Japão, tem música ambiente. Tá tocando uma rádio, mas tá tocando música. Vai dar direitos autorais, entendeu? Não vou ter monetização nos vídeos de restaurante. De comida de rua, provavelmente sim, porque... Acredito que não tenha, né? Música. Então, é um projeto do canal. Se alguém fizer depois de mim, é porque copiou minha ideia. Eu já deixei claro que eu não tô copiando ninguém. Eu não tô tendo tempo nem de cuidar do meu canal. Eu vou ficar assistindo o canal dos outros. Certo? Então, eu tô só fazendo esse vídeo pra variar. Meus neurônios. Metade tá dormindo, metade tá se espreguiçando. A outra metade tá concentrada no serviço. E um pouquinho ali dos neurônios tá fazendo esse vídeo. Não tem assunto. Eu vou tentar trazer alguns assuntos resumos pra vocês, assim. Coisas que vocês já cansaram. Vocês estão mais careca que eu de ter visto já outros youtubers fazendo vídeos a respeito disso, né? Ah, teve um brasileiro que foi atropelado. Há duas semanas atrás, por um caminhãozinho de 3 toneladas, que é um caminhãozinho pequeno. E faleceu brasileiro. Morava próximo à minha residência ali em Requinã. 48 anos de idade. Qual que é a minha relevância com relação aos outros youtubers que fizeram um vídeo falando sobre esse acidente, né? Que saiu na mídia japonesa, na mídia brasileira aqui do Japão. Eu tava no telefone com uma pessoa que trabalha na mesma fábrica no momento do acidente. A pessoa estava chegando na empresa e ela não viu o atropelamento, né? O acidente. Tinha acabado de acontecer. Ela falou, nossa, teve um acidente aqui na frente da empresa. Parece que o rapaz foi atravessar a faixa de pedestre e foi atropelado. Eu falei, caramba, eu passava nessa rua aí, nessa faixa de pedestre, todo dia, durante dois anos eu passei aí. Sempre achei muito perigosa, sempre tomei muito surto nessa faixa de pedestre. É uma faixa de pedestre, essa aqui tem farol, tá vendo? Essa faixa de pedestre tem um semáforo. Aquela faixa de pedestre é só a faixa de pedestre. Não tem semáforo. Então você chega na calçada ali, aqui normalmente, costume japonês, você levanta seu braço para os motoristas verem que você quer atravessar. Aí eles param e você atravessa. Esse brasileiro parece que levantou o braço, uma mão parou, ele confiou que o outro, o caminhãozinho, é mais ou menos um caminhãozinho igual esse da direita aqui, da loninha verde. Ele confiou que o caminhãozinho ia parar porque a outra mão parou e ele atravessou. Só que o caminhãozinho, eu não sei se o japonês estava distraído mexendo em celular, era caminhão de empresa também, de firma assim. E o caminhãozinho não parou e atropelou ele, provavelmente ele ia 60 por hora, bateu, deu um impacto nele, arrastou ele por 20 metros e ele veio a falecer. A pessoa que estava no telefone comigo é nova nessa fábrica, não conhecia esse brasileiro que morreu. Enfim, mas eu estava no telefone com a pessoa, cara, na hora do acidente eu fiquei bastante chocado. Porque eu, como eu disse, eu já passava, eu passava todos os dias, duas vezes por dia, né, nessa faixa de pedestre, de caminhão. E essa pessoa também atravessa essa faixa de pedestre todo dia, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e eu fiquei preocupadíssimo. E outra, por ser um brasileiro, um conterrâneo também, né, cara, e eu estar no ato ali, na hora, no telefone, passa um milhão de coisa na cabeça da gente, né. Eu falei, poxa, tá maluco? É brasileiro esse cara da Atlas. Ô, 7783, comendo faixa, meu irmão. Se eu não puxo pra esquerda aqui no buzino, você, olha lá, olha lá, comendo faixa, mano. Essa Atlas tem bastante brasileiro, mano. E o cara tá bem acima da velocidade máxima, que eu tô na velocidade máxima, né, que eu tenho um tacógrafo. Se der, sair de parar no farol do lado dele e falar, ô, meu irmão, você tá maluco? O cara tá, olha, na direita, compara ele com a faixa seccionada aqui. O cara tá comendo uma faixa, irmão. É braz, mano. Tem um camarada meu que trabalha nessa Atlas, eu vou ligar pra ele perguntar quem que é o 7783. Responsável, não vai dar pra eu parar do lado dele. Pô, eu fico mordido com o caminhoneiro assim, sabe? Porque carro pequeno, todo dia tem carro pequeno querendo entrar embaixo do caminhão comendo faixa. Mas caminhão, mano, não tem margem de erro, tá vendo, ó? O caminhão da frente aí, como ele fica rente com as faixas. Desculpa se eu me exaltei um pouquinho, porque eu assustei, velho. Claro que eu ouvia o alumínio da caçamba do caminhão lá crescendo no meu retrovisor aqui. Nossa, velho. Brincadeira, viu? Motorista da Atlas 7783. É, certeza que é BR, mano. Eu posso estar enganado, né? Desculpa, eu não tô querendo denegrir a imagem dos brasileiros aqui, porque eu sou brasileiro também. Mas essa Atlas aí, eu acho que 70% é motorista brasileiro. Mexendo no celular, no mínimo. Bom, Deus abençoe que ele não causa nenhum acidente, né? Que é o mais triste disso, né? Mas é isso, então. O resumo desse acidente aí. O que mais que teve de interessante aqui no Japão? Teve japonês sendo preso por tráfico de droga em Nagoya, Sakai. Ele tinha barraquinha de comida de rua, de takoyaki. Mas ele traficava cocaína, se eu não me engano, ali também. Né? A partir da semana que vem aqui no Japão liberado o uso de não usar mais máscara, né? Só em ambiente fechado, ambiente público, vai ser obrigatório. Aí no Brasil, vocês já estão livres da máscara faz muito tempo, né? Mas aqui no Japão vai liberar agora em março. Japão tem crescido casos de crimes de furto, de latrocínio. Né? Coisa que não tinha antigamente. Latrocínio é roubo seguido de assassinato, tá? Os meliantes estão entrando nas casas e rendem, né? Os donos da casa, o pessoal que tá na casa ali, roubam a casa, espancam as pessoas. Já teve caso de morte, então é latrocínio. Japão não é mais o mesmo. Tem vídeo no canto direito da tela aí. Galera, eu tô triste, eu não quero parar com o canal. Eu quero voltar com força total, mas esse serviço não tá me dando margem, cara. Não tá me dando margem, muito tempo de trabalho. Pode perceber que é desde o primeiro mês que eu entrei aqui, eu ainda tava folgado, tal. Cheio de energia. Eu gravei bastante vídeo em novembro, eu comecei aqui dia 1º de novembro. Pode ver que em dezembro já caiu, janeiro e fevereiro sem vídeo quase. Mas aí que tá. Porque aqui demanda mais tempo, dá mais trabalho, ó. Tem que pensar coisa mais longa, carregar bateria de GoPro, colocar no para-brisa do caminhão, pensar no conteúdo, editar depois, pá pá pá. Agora, se você for lá no Instagram me seguir, eu vou ficar muito feliz, muito feliz mesmo. E lá, eu posto coisas todos os dias. É history, é foto, é reels. Tá crescendo lá, tava com 5.500, tá com 5.800 e uns quebradinhos. Ó, eu sou humildão, humildão, quem segue há bastante tempo aí sabe disso. Me ajuda a bater pelo menos 6k lá. Falta 200, 196, se eu não me engano, 195 pessoas. Pelo menos 6k, vai. O link tá aí embaixo aqui, ó. Antes dos comentários, entre o vídeo e os comentários, tem uma caixinha de mensagem ali. Tem o link do Instagram e do Facebook. Por favor, me ajuda a bater 6k seguidores lá, pelo menos. E lá eu tô postando bastante coisa, entendeu? E não tenho lucro nenhum, é só por hobby e pra agradar vocês que me seguem lá. Tem o pessoal aí pedindo pra mostrar o carro que eu comprei, o carro que eu comprei. Eu vou mostrar em primeira mão lá no Instagram, né? Eu vou fazer um reelzinho, tipo aqueles memes que tá tendo, o Veloz e Friose. Qual o carro que você dirige? Aí o moreninho lá fala, carro? Ah, o meu carro é... aí aparece o carro. Ou se não, sei lá. Vou fazer algum videozinho lá no Insta mostrando em primeira mão lá o carro, beleza? Depois talvez eu mostre aqui no canal. Vocês vão ficar surpresos com o carro. Ficar muito surpreso. Eu falo, o quê? Não acredito, o Yud comprou esse carro. Uau! Então me segue no Instagram, por favor. 6k, por favor, 6k. Posso contar com vocês? Ai, como eu queria que eu conseguisse retomar o YouTube mesmo. Um vídeo por dia. Um dia sim, um dia não que fosse. E começasse a crescer novamente aqui. Mas vamos que vamos, ó. Um videozinho só pra não deixar abandonado 100%. Eu vou tentar, galera. Nem se eu tomar pó de Guaraná. É... sei lá. O que eu faço pra ter ânimo. Pra ter criatividade. E bom senso também, né? Não adianta pegar a câmera e ficar... Vumitando, né? E falando só abobrinha. Por isso que eu não gravo tanto vídeo. Porque se for pra pegar, ligar a câmera e ficar só fazendo... Coisa desnecessária. Dá pra gravar um vídeo por dia sem edição. Jogar pra vocês e boa, né? Mas vocês sabem que não é minha cara. Por mais que a edição não é profissional. O conteúdo não é profissional. Mas pelo menos eu não fico... Tá bom? Deus abençoe vocês. Até um próximo vídeo aqui neste mesmo canal. Não desistam de mim nem do você no Japão. Me segue no Instagram. Beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.